Rézinho massa Rézinho massa do terreirinho de macumba Baixar logo uns espíritos, fazer logo um trabalho Rá Espada Iiiiii Venha comigo, Link, bora Só um quadradinho Poxa, você não tava soltando a espada, soltaram o cão Não São cinco links agora, um é negro e o negro é o do mal Nintendo De novo Ganon é o do mal, né, o único cara negro do negócio O link negro é do mal também, tá certo Eu não tô vendo nada de errado com isso Tinha, bicho, é foda Agora são sete, tá vendo Ai, a quatro espada Nossa, o do mal Atário Cornão Cornão Ele tem escudinho, mas ele tem espada Tá zoando, gente, ele tá aí parado ali Vem, Atário, vem no burro Precisa de espada não Eita, porra, não precisa Ele deu uma decisão Você pode até pegar a espada Mas você vai libertar o Vought Quatro espada, moleque A gente vira quatro link Quatro biocas Eu vou estar rindo de que, dois É quatro contra um Isso é um enxamento, isso aqui Não é essa briga, não Pega, lixa Correu, né, tá certo Ah, rapaz É igualzinho ao outro Vai lá Acorda, seus miseráveis Aventura começou, nego Ah, tá certo Ah, moleque Ó o boi, o bando do todinho Otário, mexeu o tumor Joga daorinha demais Eu jogo isso aqui no controle de Nintendo E é um saco do caralho, velho Não sabe que botão farro que Agora, agora, só é meio confuso essa história de De, de, de traduzir pra quadrado, triângulo e coisa e tal Mas, pô, fica mó da hora O bando do todinho Bora, ercleanos Trabalha a equipe e o jogo Ó o truque pra levantar o negócio aqui, bora Não, deixa eu empurrar só, seus filhos de rapariga Empurra essa merda É assim Ia Que vai dar, rapaz, dessa porra Sai de casa, eu juntei link pra caralho Nem corta, mano Bora É pra dividir o bicho em briga também, ó Formação Ia 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 Ia